E Murilo, qual é a estrutura que vocês precisam para produzir a cerveja? É, isso foi algo que... o que mais demorou a começar a produzir cerveja foi por causa disso, porque a gente via na literatura e achava meio complicado, tentou ver na internet, conversar com as pessoas e até... Depois que a gente começou a ver que realmente é muito simples de fazer, a gente possui duas panelas de 40 litros e, na verdade, vai se adaptando a coisas em casa, né? Quando a gente conversa assim, fala para a família ou alguém, algum amigo que há tempo você não viu, e fala, não, faz cerveja em casa. Todo mundo olha assim, falando... Ué, essa cerveja que tem dentro desse panelão? Não, deve ser aquela cerveja que minha avó fazia com açúcar, que explodia, as garrafas e tal, mas... Na verdade, é um processo bem simples de fazer a cerveja, tanto que é a primeira, na verdade, bebida alcoólica mesmo produzida, né? Pelo homem, efetivamente, né? O vinho, na verdade, a levedura já se encontra no ar, né? Então, como a uva, por exemplo, já possui o açúcar, ela por si só já vira alcoólica, né? Tanto que tem as histórias que os elefantes comem as amarulas e ficam bêbados, né? E tal, aquela coisa toda. Então, na verdade, a cerveja foi a primeira bebida que o homem produziu, né? E, basicamente, é cozinhar os grãos de malte, ferver, depois a água que você distrai, né? Filtra eles para tirar o bagaço e deixar apenas a água, ferve, põe para fermentar, né? Coloca o fermento e deixa alguns dias lá e depois só gelar. De utensílio, então, é só a panela? É, uma panela, um filtro, é bem simples. Um caldeirão mesmo, né? Um caldeirão, que nada de muito sofisticado. É, uma forma de pizza furada para virar um filtro e... É, vai se derrubar. Mas aí é ótimo, uma forma de pizza furada, né? E apesar de ser um equipamento bem rudimentar, a qualidade da cerveja não é influenciada pelo equipamento em si. Desde que se tenha higiene, cuidado, como a gente sempre tem cuidado com a esterilizar sempre o equipamento, higiene no processo todo, a gente consegue cerveja com o mesmo padrão de qualidade de cervejarias artesanais, que tem uma estrutura bem melhor do que a nossa. E pela nossa vantagem, que é poder fazer no nosso paladar a cerveja sem se preocupar com o mercado, a gente consegue atingir cervejas que, para a gente, são melhores do que cervejas que a gente compra, que a gente tem acesso no mercado. Mas vocês bebem suas cervejas de mercado também ou são essas que vocês produzem? Olha, a gente gostaria de tomar só a nossa, mas a gente não produz tanto assim. Vocês produzem... Qual é a quantidade que vocês produzem por ano, por mês, sei lá? Olha, por mês a gente está produzindo em torno de 100 litros, né? Mas como tem bastante amigos nossos que vão lá em casa com a gente, tudo a gente leva para... Tem que fazer um festão depois, né? Exatamente. A gente costuma se encontrar na Trindade, tem uma padaria que é o nosso ponto de encontro, que é a padaria do Júnior. E lá se reúne o pessoal que produz cerveja aqui em Florianópolis, se reúne o pessoal que gosta de cerveja, Então a gente leva a nossa cerveja, o outro pessoal que também faz cerveja em casa leva. Então a gente todas as sextas-feiras se reúne lá para fazer um encontro, discutir sobre cerveja, provar cervejas novas. Mas aí, vocês sempre tentam buscar novos sabores? Vocês tentam mexer um pouco na receita ou não? Vocês produzem sempre aquela receitinha que deu certo? Não, a gente sempre muda. A gente é bem curioso e a gente é bem ansioso também para provar coisa nova. Então a gente prova uma, gostou para o melhor que ela tenha sido, a próxima a gente já faz um pouco diferente. A gente começou a repetir recentemente, que a gente pegou algumas receitas que a gente achou que foram muito boas, que o pessoal gostou. Então a gente começou a fazer de novo. Mas normalmente a gente sempre tenta fazer uma coisa nova para... Até porque o nosso objetivo é provar o maior número de cervejas possível. Então como no mercado não tem uma variedade tão grande, a gente pelo menos pode fazer para a gente essa variedade. E Eli, a Santa Catarina produz as melhores? Sem dúvida alguma. Já que vocês provam, né, de tantos artesanais. Aliás, tem a cerveja de Blumenau, a Eisenberg, ela recentemente, ela foi premiada na Alemanha, no dia 15 de novembro do ano passado. No European Beer Star, como a terceira melhor cerveja na categoria Dunkel e Weizenbach. Isso só para citar, nenhuma outra cervejaria da América do Sul havia ganhado esse prêmio até então. Então isso indica que não só a Eisenberg, mas toda a Santa Catarina está no caminho certo. Que estão fazendo cervejas com receitas muito boas, valorizando aquilo que há de melhor para fazer uma cerveja. Enfim, isso dá orgulho muito para a catarinense, isso incentiva turismo. Coloca a cerveja em uma categoria de bebida muito superior àquela que nós estamos acostumados. Pois é, mas a cerveja, essa artesanal não é encontrada assim no mercado, né? Os turistas chegam a provar muito isso. Já tem algumas artesanais que são encontradas no mercado, sim. Aos poucos isso está mudando essa... Está sendo inserida, né? Sim. Já fica mais acessível, porque até uns dois anos atrás, além da cerveja ser boa, ser muito cara, era difícil de achar. Hoje a gente vê que em alguns supermercados já tem, o preço já está mais acessível. Então, um dos nossos objetivos em fazer a associação, a AICA, né? Que é a Associação de Incentivo à Cultura de Cerveja Artesanal, foi justamente divulgar informações e tentar lutar para que essas cervejas se tornem mais acessíveis para o consumidor, para quem realmente aprecia uma cerveja diferenciada. Pois é. E vocês que não põem no mercado, né? Só bebem entre amigos, não sai caro para vocês essa brincadeirinha? Olha, sai um pouco mais caro, mas eu acho que é uma forma da gente ter uma sofisticação, digamos assim, em termos de paladar, em termos de... Assim como algumas pessoas gostam de vinho, gostam de alguma coisa um pouco mais sofisticada, é um investimento que dá um retorno muito grande em termos de prazer, né? Prazer da degustação. E também, porque a cerveja tem uma característica de que é agrupar. Então, as pessoas que gostam de cerveja tendem a conversar sobre o assunto, então acaba se tornando uma forma de confraternizar com os amigos também. Então isso se torna uma espécie de hobby bem agradável também. Prazer é indescritível, né? Exatamente. Agora, Murilo, vocês também tem que tomar cuidado ali falando na produção, né? Porque mexer no sabor, vocês podem tanto melhorar esse sabor quanto podem destruir também. Já fizeram alguma coisa que depois ficou assim, barra, ninguém conseguiu beber? Não, na verdade, todas as vezes que a gente fez, é o que o Mark já citou anteriormente, na verdade, você tem que primar sempre pela limpeza, né? Sendo que você tem os equipamentos sempre bem esterilizados, não vai acontecer nenhum problema. Por mais que você erra, ah, botei muito mal-torrado, por exemplo. Na verdade, a cerveja vai ficar com gosto mais de torrado, mas como foi você que fez e deu um trabalho imenso pra você fazer, então você acaba tomando mesmo assim, né? Mesmo que não tenha ficado muito boa. Mesmo que não tenha ficado muito boa, as pessoas vão acabar tomando, né? Jogar fora não vai, né? A não ser que você acabe realmente usando alguma coisa que não estava bem limpa e daí pode criar alguma bactéria, que daí fique um gosto realmente que seja intragável, né? Mas primando pela limpeza, a premissa básica de fazer cerveja seria essa. Sempre ter, sempre muito bem limpos os equipamentos e esterilizados. O resto, depois do terceiro gole, né? O pessoal já nem... Tudo fica bonito, tudo fica legal. Ai, meu Deus do céu. Então tá certo, gente. Obrigada por ter apresentado, né? Toda essa história, toda a cerveja pra gente. Eu vou passar o site deles. Eles têm um blog, né? O blogspot é www.opusc, né? Tem C3. Opusc3.blogspot.com. Lá tem toda a história, então, da produção deles. Só pra esclarecer, o Opus C3 é... Opus é cerveja caseira do Campeche. Então a gente botou porque a gente mora no Campeche, a gente faz cerveja lá. E é ali que vocês produzem, né? É ali que a gente produz. Então a gente botou até pra evidenciar esse nome. E a gente também queria deixar um recado pra todo mundo que quer fazer cerveja em casa. É bem fácil. Pode entrar em contato com a gente pelo blog. A gente fornece cursos de cerveja caseira. Ah, entendi. Vocês ministram cursos, então, workshops? Sim, a gente já fez. Então a gente também oferece ajuda. Por exemplo, muitas pessoas querem começar, mas não sabem como. A gente até convida, vai lá em casa, vê como é que é. A gente mostra como é que é. O cara quer comprar equipamento, a gente diz onde que tem. Já faz a degustação e tudo. Então quem tiver interesse nisso é só entrar em contato. Vocês começaram em cursos também? Não, a gente foi meio autodidata e com contato com pessoas de outros estados. No Rio de Janeiro a gente encontrou um pessoal de uma associação lá da Serva Carioca. Tem muita gente produzindo, né? Muita gente. Tá crescendo bastante. Do ano passado pra esse ano tá... O mercado em expansão mesmo, assim. Tanto que até as cervejarias grandes começaram a trazer cervejas importadas da Alemanha, da Bélgica. Pra trazer um diferencial. Pra tentar competir um pouco, porque eles começaram a perder um pouco de mercado contra essas cervejas, assim, ditas artesanais. Quem gosta de cerveja, gosta de frotar. Uma vez que você começa a tomar esse tipo de cerveja, você não vai mais tomar as cervejas comerciais brasileiras. Às vezes, assim, a pessoa fala, ah, porque vocês são nojentinhos. Mas é porque, realmente, quando você conhece esse sabor, né, você dificilmente vai querer voltar atrás, né? E diferente daquela, quando iniciou-se as importações, vinha muita cerveja, muitos rótulos, muitas latas diferentes. Mas sempre competindo por preço. Hoje em dia, não. Hoje, as importações que estão acontecendo são puramente por qualidade. Principalmente por qualidade. Então, o preço até fica em segundo plano, porque o que está vindo são cervejas que respeitam uma lei de pureza. Enfim, isso é muito bom. Tá certo, gente. Obrigadão pela presença, então, mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada, gente.